Música Canta o Brasil altaneiro Do açúcar pernambucano Do petróleo sergipano Das jazidas do mineiro Bahia do cacauêro Caúcho do chimarrão Ceará do balcudão E maranhão de arroz e coco Nesse Brasil de caboclo De mãe preta e pai João Nesse Brasil de caboclo De mãe preta e pai João Música Brasil que ama o esporte Seu valor ninguém derriba Do sisal da Paraíba E do algodão produto forte Do Rio Grande do Norte De Felipe Camarão Que lutou pela nação Quando o povo ainda era pouco Nesse Brasil de caboclo De mãe preta e pai João Nesse Brasil de caboclo De mãe preta e pai João Música Brasil do grande Goiás Produtivo e pecuarista Brasil do café paulista Dos capixabás leais Da terra dos marechais Alagoas tradição Amazonas região Que tem índio do mioco Nesse Brasil de caboclo De mãe preta e pai João Nesse Brasil de caboclo De mãe preta e pai João Música Meu Brasil do Paraná A terra dos pinheirais Do Pará dos castanhais E do cacau do Amapá Do Piauí que está Aumentando a produção Enriquecendo a nação Com gado e óleo de coco Nesse Brasil de caboclo De mãe preta e pai João Nesse Brasil de caboclo De mãe preta e pai João Nesse Brasil de caboclo De mãe preta e pai João Música É o Brasil tropical Das lindas praias ao sol Dos cobras e do futebol De macumba e carnaval De música regional De rádio e televisão Brasil heróica na ação Não te ama quem é louco Nesse Brasil de caboclo De mãe preta e pai João Nesse Brasil de caboclo De mãe preta e pai João Música Brasil dos heróis vaqueiros Dos famosos pescadores Repentistas, cantadores Pescadores, jangadeiros De serra e despenhadeiros De serra, de chapadão Música, caipira e canção Rezado, lapinha e coco Nesse Brasil de caboclo De mãe preta e pai João Nesse Brasil de caboclo De mãe preta e pai João Música Brasil que se vê nas feiras Tamanhas, variedades Gente de todas as idades Namoros e bebebeiras Nas novenas e fogueiras De São Pedro e de São João Onde sobe o foguetão E no espaço da Tiboco Nesse Brasil de caboclo De mãe preta e pai João Nesse Brasil de caboclo De mãe preta e pai João Música Minha terra nordestina Do cordel da canguria Bomba meu boi rumaria E de forró de concertina No claro da lamparina Que chamão de lampião Que é a iluminação Do casembre de reboco Nesse Brasil de caboclo De mãe preta e pai João Nesse Brasil de caboclo De mãe preta e pai João Música Brasil que em tempos primeiros E seu povo sofreu demais No tempo de capatais Coronéis e cangaceiros Dos valentes banduleiros Da tropa de lampião Que andavam pelo sertão Matando de tiro e soco Nesse Brasil de caboclo De mãe preta e pai João Nesse Brasil de caboclo De mãe preta e pai João Nesse Brasil de caboclo De mãe preta e pai João Sou poeta cantador Sou ligito nordestino Dentro do tempo menino Que canta paz e amor Tenho avó Tenho avó de tenor De poeta do sertão Sou daquela região Do forró, do verso e cor Nesse Brasil de caboclo De mãe preta e pai João Nesse Brasil de caboclo De mãe preta e pai João Brasil que passa no teste Brasil que passa no teste Para tudo que eu preciso Que serve pra o improviso Onde o cantador me veste Da região do nordeste Que o sol castiga o sertão Vai queimando o algodão Seca o galho e fica o toco Nesse Brasil de caboclo De mãe preta e pai João Nesse Brasil de caboclo De mãe preta e pai João Sou do chão que o cantador Arranca do seu juízo Os versos de improviso De fé, de paz e amor Canta no interior Para toda região Com divina inspiração E ainda fica achando pouco Nesse Brasil de caboclo De mãe preta e pai João Nesse Brasil de caboclo De mãe preta e pai João Ex-Brasil de caboclo De mãe preta e pai João Ex-Brasil de caboclo De mãe preta e pai João Ex-Brasil de caboclo